Olá baby, tudo bem? Aqui é a grande parte Costa produtor dos Anemotepe, baby, eu quero te dizer uma coisa, eu aqui tô a viver, tô a viver um bom site, eu aqui sou o sobrinho do presidente da república de Moçambique, meu pai é Felipe Nunes, minha mãe é Beatriz, tá para saber esse mambo? Então eu quero te dizer a verdade, baby, eu tô aquela mamãe de tua cena, és muito linda, tipo o mamãe de Moçambique, aqui é Moçambique, se não fosse tu, já não havia mais paz, baby, eu tô a querer mesmo, eu quero mesmo a sua beleza no meu rosto, baby, e qual a cena? Eu tô a mulher aqui na cartagem de um dia após dia, eu tô a sonhar consigo, baby, Eu sonho consigo a me espetar, meu rabo, baby, você vai aceitar namorar comigo, baby, eu vou te comprar, sutiã, vou te comprar aquela sutiã e te mudar duas milinhas de lá, pôs a domar, não dá voa, baby, vai me aceitar, eu tô cansado de te laxar na boca, pá, eu quero te beijar, baby, eu quero te sentir, mudei, pá. O quê? Pai, sério, o que você vai dizer isso aí? Baby, agora dá calma, eu tô a falar que meu pai é presidente e ministro da saúde. Tô tá a dizer mesmo, baby. Só me dizer que você carrega esse saco no mercado central. Oh? Abriu no cocô, aí. Não pano com o pariu. Abriu no cocô, aí. Abriu no cocô, aí. E diz, 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 E aí